Eles tem que botar mais coisa varável Esse assim Esse cimento aqui ó Era pra varar Não, cimento não vara né pô, é cimento Várias coisinhas de madeira Coisinha que dá pra Cimento bem fino Mesmo assim não vara pô Vou pular, pulei Eu tô plantando no meio do tiroteio Eu plantei pra ficar aqui pô, com a ligação Tá lagadão véi Meu deus, tem o dinheiro pô Isso é lindo Vou fazer outra pistola né Varar cimento e cimento né então Fazer o que né, cara louca essas loucuras Não, não Coisa de madeira Que nem essas coisinhas de aço aqui ó Que são alumínio, caixinha de madeira Essas coisinhas aqui ó Tudo esse alumínio aqui deveria varar tudo ó Aqui também que eu vou vir Peguei, peguei em cima Ninguém dentro do B Olha eu enfiei o cara aqui dentro Que nem isso aqui ó Isso aqui faz sentido Ó aqui ó, aqui eu devia varar ó Tá vendo? Aí varar Não vi, não vi Ali vara Várias coisinhas assim que deveria varar Em cima do container não ó Não dá nem pra subir direto em cima do container Mas tem um pezinho que é muito roubado velho Que dá de pegar lá É, só pegando pezinho Vou pegar o cara do céu Nossa, de 30 bang Todo mundo no lugar aqui Tomar HE, vai tomar HE viu Eu já tomei Olha pra baixo, olha pra baixo Vai cagar aí atrás Tomar aí, olha aí ó Ai ai, tô hein Tô no pezinho Tô, tô, tô Vai, vai Sabe tu que eu to feliz Sabe tu Tá aqui ovo, tá aqui Toma HE, pra ficar esperto Nossa, o lugar é perfeito Dá pra ver tudo Já dá pra subir em cima do container também, né Tem famas aqui ó Pega famas além do P90 É, eu gosto de famas também É, o cara vai salvar Ele deve ter forçado Tem outro atum aqui ó Não é statstreck aquela ali não Ah, não precisa não Não Bixezinho, esse B agora Vamos lá né Os caras vão fazer um stack B agora Tumor Os caras vão tudo B Esse mapa balanceado, né É, esse mapa aqui dá pra segurar B Se o cara já estiver aqui em cima Olha, ele consegue chegar aqui em cima do A antes que nós Ele consegue chegar aqui em cima Ele já segura nós aqui E se o cara acertar os varados lá Ainda vara, né Segura o varado Ele sempre tava aí, calma aí Calma aí, cuidado Ai, droga Calma aí Calma aí, pra ficar bangar Vocês não estão fazendo o bagulho Vai agarrar Vai agarrar, vai agarrar Vai agarrar, vai agarrar 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 Ah, GGzinho Tinha muito P90 inteiro, velho Comprar uma P90 também Ó, já tô comi 200 kills nessa capa Eu nem vi Gostaram? Como é que se faz no bone hope ali? Vira? Bone hope com a C4 na mão Já direto plantando Vou bem agora Vou bem Pode, ó Eu voei ali Eu dei um pulo de cima Direto no plant, velho Foi perfeito Já foi já O cara tá com o HE Eita, tá bangado Tá cego Tá cego Tá cego Tá aqui logo na entradinha Tá cego de novo Tá vindo aqui, ó Vai me encosta Vou dar Ó, doce Vai me encosta Vai me encosta Tá, velho de doce Filha da mãe Corte de doce Não dá cara Coitadinho Foi injusto Foi injusto Coitado Eu ataquei antes Vai pro highlight Se bone hope Ai, não conseguiu Pulaçar aqui, velho Calma, calma O C4 tá na base Opa, NGD O cara de costa Pra mim errou tudo Cara de costa Pra mim errou tudo Tomara que ele seja Tão bom de TR Quanto de CT, né Vai me encosta Isso aqui do B Confia Ai, tava céu Tava céu Tá bem Tá indo pra cá Ali Acho que tá indo pra mim Ó, tá dentro do A Caralho, não morreu Olha, vim nele ainda Ia matar É, do nada Ah, tô vendo aqui um lobo Socorre, socorre O cara não toca, velho Só a banga Toma, isso é errado Ele tá escondido bem aqui Machucou, socorre Nossa, olhei pra bang Bem na hora Ó, de novo, time Aqui, vocês querem bang? Como essa banga então Cara, para de bangar Banguei depois Todo mundo me bangou Só Eu vou comer meio Para de bangar Pô, mano, então barra dois É, é incrível Banguei ele Bangou ele Ai, f*** Meu bagulho também Ai, droga 1 barra 3, velho O cara, o cara tá 07, velho Coitado do vim Eu sei que errou um monte de tiro comigo de costa O cara, deve ser bronze 1 Compra, comprada Contra, comprada Traz tudo Ninguém também Ninguém também Tira a cara Só porque eu passo Né, cegu Tira Que skin Caraca, está que treca ainda Vem o quarto Vem o meio Vem o meio Vem o meio Um do meio Sozinha Não voa, né O cara Sozinha O meu voa, né O cara O meio O pancela Oi, nossa Comeu por baixo Eu vou chegar e vou ficar em cima Dessa vez Beleza O cara 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 Eles iam botar Quando eu ando no Brasil Pelo menos Ficar o nome Brasileiro Atrás de personagem Agora o Strong Vai marcar O Strong Sabe Oi, é, ó Tá quase morto 81 Tá foda Que CT Carão, né Esqueci, velho Isso aí é 12 Peguei 12 Peguei 12 também 12 defuso só Então, bem ruimzinho, né 7 barra 5 barra 3 Dois embaixo Secota comigo Embaixo Ai, tomei varada Dos dois Embaixo Secota Embaixo Aí Nice Off Dei dano Pra c... Tem que comer rápido E ficar na porta Ainda mais Tu que tá de 12 Come rápido Peguei 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 Comprar 12 Peguei 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 Anal-se Relaxa 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 Eu vou... To com quatro de vida Não, to com quatro de vida To céu, to céu, to céu, to céu Eu estou morto O que é que quer dizer? Tô com medo do lado do céu, velho, olha o céu aí, cara Tô com um quadro de vidro, velho, o céu já recolhou, morto Tá lá no B esse botão Tá B, tá B Ó o C4 tá aqui embaixo, ó E o cara tá ali no varadinho Ô o C4 tava aqui debaixo do céu, velho O cara tá C4, eu vi, eu vi, eu tava olhando, ia matar ele bem na hora que tu varou ele O cara C4 tá ali embaixo, deixa os caras se xingar, velho Por isso que não tem cao no jogo, né, imagina se tivesse Será que essa botamute, vai ter essa botamute também Tô bangadinho, nossa, dois céus, o outro menos 64 É, só não morrer Já vi um vídeo do velho Já, mas velho que minha voz aí Ai meio que, ai meio que, como é que, qual é a fórmula pra viver esse dança de vida Ai alguém me falou, é só não morrer Errei a banca Acho que tem piso, acho que tem piso, relaxa Gostando aqui? Ui, me matou ainda Droga, fui pra cima da galera Se eu fosse mais pra frente era melhor do que ter ido ali Cadê do cara que tá xingando, quem que tá xingando? O Xing Ling e Soul Lindo PR Vamo ver Soul Lindo PR 1.20 Champions E 1.45, 250 horas de jogo E o Xing Ling é aquele lá com milhão de horas de jogo ou não? É Elite com 21 2.300 horas de jogo? Porra Milhão de horas de jogo o cara tem? Inglês? Eu sou do Brasil, cara Portugues? Tá no bagulho da live, né? PTBR Aí, aleluia, subimos o Champions, hein? Tchau